Baixe gratuitamente uma hora de motivação em áudio para ouvir onde quiser. Link na descrição desse vídeo. Nossa motivação é motivar você. Você vai seguindo pela vida fora. Sua luta é ardida. Está carregado de dificuldades. É um poço de problemas. Mas você vai. Você consegue. Você sabe o que é resiliência. Você tem essa qualidade. Por isso você continua. Continua contra os fortes ventos que lhe vêm de encontro ao peito. Você é forte, decidido. Mas a carga aumenta. O peso tende a dobrar. Tende a partir você ao meio. Tende a esmagar. E você vai aguentando. Você vai levando. Até chegar o ponto em que parece impossível continuar. Quando essa palavra aparece, sua força diminui. Não pronuncie essa palavra. Arranque o impossível do seu dicionário. Porque não é impossível. Você tem a mesma quantidade de células no corpo de qualquer outro. Você respira o mesmo ar. Nas suas veias corre o mesmo sangue. Você pode continuar. Você pode fazer. Você precisa fazer. Impossível é não fazer. Impossível é continuar aí parado, se desculpando que não pode. Dizendo que não dá. Impossível é parar a sua caminhada. Porque quem para não chega. Impossível é aquilo que não se tentou. Tente e verá que é possível. Dá sim. E você vai fazer. Sabe, na verdade, é divertido fazer o impossível. Lá tudo é novidade. Lá tudo é mais você. Lá tudo é descoberta. Tudo é misterioso. Tudo é grande. Tudo é recompensador. Sabe, eu gosto do impossível. Porque lá a concorrência é menor. Você corre menos risco de perder. Os adversários são mais fracos. Porque pouca gente chega lá. Porque pouca gente tem coragem pra ousar. Pouca gente tem coragem pra sair da defesa e atacar. Pouca gente sai para vencer. E você, nem saiu ainda? Ainda acha impossível? Sai dessa. Você tem que sair da multidão dos desanimados. Tem que sair da multidão dos forjadores de desculpas. Você tem que ser cada vez mais ímpar. Você tem que fazer parte dos poucos ignorantes da impossibilidade. Pra você, tem que ser possível. Ah, você acha que não tem saída? Acha que na situação em que se encontra não tem jeito? Então fica aí sentado com a boca escancarada esperando a morte. Dê uma guinada nessa vida, caramba. Para começar, pare de falar e comece a fazer. Pare de falar que é impossível. Porque impossível é não fazer. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. É divertido fazer o impossível. E aí Obrigado.